O cerco ao grupo terrorista islâmico Al-Shabaab durou cerca de 20 horas e só foi desfeito hoje pela manhã. Imagens das câmeras de monitoramento do complexo hoteleiro, que fica em Nairobi, mostraram quatro homens com armas automáticas invadindo o estabelecimento e fazendo reféns. Pelo menos um deles teria detonado granadas no início do ataque. Hoje pela manhã, forças do governo invadiram o lugar e garantiram que todos os terroristas foram aniquilados. Entre as vítimas civis também estão vários estrangeiros. A primeira-ministra britânica, Theresa May, enfrenta hoje no parlamento um voto de desconfiança que pode derrubá-la do cargo. Se vencer a votação, Theresa May vai continuar a negociar a melhor forma de continuar com o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, chamado de Brexit. Entre as opções está, inclusive, a realização de um novo plebiscito que poderia manter o país na comunidade europeia. O Papa Francisco vai fazer, em fevereiro, uma reunião com todos os bispos do mundo. No encontro, Francisco vai informar aos religiosos as novas regras para a prevenção e combate da pedofilia na Igreja. Para Francisco, os abusos cometidos ao longo de séculos minaram a credibilidade da Igreja Católica. Ele também já pediu no passado para que sacerdotes criminosos se entreguem voluntariamente à justiça. O Papa Francisco vai fazer, em fevereiro, uma reunião com todos os bispos do Reino Unido da União Europeia. O Papa Francisco vai fazer, em fevereiro, uma reunião com todos os bispos do Reino Unido da União Europeia. O Papa Francisco vai fazer, em fevereiro, uma reunião com todos os bispos do Reino Unido da União Europeia.